Salve, salve, Matilha, vambora, tô aqui com a nossa galera da live, vou até deixar o chat aqui pra galera aparecer, porque novidades de domingo, manos, é isso, mano, o negócio vai ser louco, vamos atrás das contratações, manda um salve aí, galera, que isso aqui vai virar vídeo, muita novidade chegando, tá, manos, muita coisa sobre Legends, a gente vai dar uma repassada nisso tudo aí, 23 horas de domingo, hora da atualização, bora lá, Iveson, Gabriel, Sanda, ah, mano, tá aí, todo mundo participando aí, Vinicius, olha o Pikachu, Gabriel Zera, Yuri, Shazam, Doug, meu Deus do céu, mano, quase 500 milhões nesse momento aí acompanhando a livezinha, vamos começar, show de Legends da Konami, show de Club Selection, ah, mano, a galera tá gostando, é isso que a gente quer, Konami, a galera tá feliz por quê? Muito evento, muita coisinha adicionada, né, salve, salve, Felipe, vambora, Soberano, chegando aí, Pikachu, vambora, mano, fala, Pedro, PS22, PS4 vai ser de graça? Pedro, provavelmente não, cara, provavelmente não, velho, bora lá, bora lá, fala, Tiagão, então tá a galera aí, vambora, servidor acabou de atualizar, vamos pras novidades, primeiramente o Match Day, tá, mano, mesmo horário, tudo normal, bora lá, os Match Days dessa semana aí, são os times que é Real Madrid, peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui os times, só tá falando do Match Day, né, o horário, a agenda, a agenda do evento Match Day, ah, vai ter European Club Championship, tá, European Club Championship no Match Day, tá, seleções europeias, né, seleções europeias aí, vambora lá, as novidades, iconic moment, box, box de legends por GP, a gente vê ali o famoso Parque de Sunga, Maradona, Zicão, Cafu, vou tirar aqui, Cafu não, Denilson, quer dizer, no total são 10, peraí que eu vou tirar o chat aqui, já mandaram o salve, bora lá, total são 10, mais, Club Selection do Tottenham, do Milan, do Real Madrid e do Chelsea, galera, do Chelsea, novidades nas copinhas, mano, novidades, tem copinha off-line, legend, muita coisa, mano, muita coisa, tem força do time, mas tem mudança também na premiação, velho, uma parada que a gente sempre pediu aí, então vambora começar o rolê, mano, se eu tô aqui com a minha galera do live, da live, daquele jeito, na pegada do cachorro sem couveira, essa valeu a pena, hein, Conan, tá vendo, é só isso, né, Soberano, é só isso que a gente quer, né, galera, Rafa, o que você fez, entrou na partida e fechou o jogo, Alex, aqui lá é pra recuperar a resistência dos jogadores, aí eu entro na partida simulada e fecho, fechou, bora lá, avaliação de jogadores muda de quarta pra quinta-feira, fala Fabiano, tamo junto, não é de seleção não, então discurra, mano, é da Champions, né, se não me engano é a Champions, então começamos aqui, galera, Club Selection são esses jogadores, lembrando que tem aqui no canal esses jogadores todos no level máximo, tá bom, bora lá, muito jogador, mano, quem que você vai atrai, galera, eu vou atrás de todos, mano, a galera aqui, ó, fortaleceu na pequisada, vambora, vamos destruir aí, 500 milhões nesse momento assistindo a live, muito obrigado, Matilha, tamo junto, bora lá, vamos começar aqui pelas copinhas, novidades boas na copinha, velho, ó, já tem a conta aqui pra zerar a box Legend, tá, o Cleitão tá falando que é 3 milhões e 800 mil pra zerar a box, mais, fechou? Copa Desafio Online, é Amiga Champions, 4 pontos em 3 jogos, ah, ok, Rafaão, eu já sei disso, não, tranquilo, só, peraí, deixa eu tirar o beck aqui, não, é só renovar aqui, 4 pontos em 3 jogos, pô, Rafaão, é, pô, igual, né, não, não, não é igual, mas tem diferença dessa vez, tá, tem diferença aí, legal, legal, mano, a gente tem que, né, quando faz a parada acontecer, pô, bacana, Konami, tamo junto, top demais, então, bora lá, começando pela copinha de força do time, em vez de 5 preparadores agora, agora são 10 preparadores de XP, tá, mano, 10 preparadores de XP, fechou? Então, 10 preparadores aqui de XP, não, de habilidade e preparador de posição, tá, esse aqui é de posição, 10 preparadores de posição, então, mudou de 5 pra 10, fechou? Então, tranquilo, na copinha de força, 15, na copinha online, que é de fazer 4 pontos em 3 jogos, são 15 preparadores de 4.000 XP, 15 preparadores, Marcelo acabou de falar aqui, tirei o Maradona, 15 preparadores de 4.000 XP, então, 60.000 XP na copinha, tem mais, tem mais, o bagulho tá louco, ele é louco, Pikachu, ele é louco, na copinha offline também tem mudanças, tá, vamos começar aqui, ó, na World, mesma coisa, 6 preparadores de 4.000, então, é 24.000, lembrando, são 3 copinhas, são mais 72.000, nessas 3 copinhas que acontece de diferente, 2 copinhas Legend, então, mais 2 jogadores Legend, tá, faça uma copinha Legend aí, são 2, 2, é, 2 jogadores Legend 100%, tá, mano, aqui a gente só abre a box 100% dos Legs, você pode tirar mais 2 Legs pro time, tirou o Cuba, viu, Anderson, cuida do seu Cuba, viu, Anderson, olha aí dentro do Cuba, viu, galera, é importante cuidar do Cubo aí, tem muita gente que deixa o Cuba aberto pelas pontas e tá tomando bola pelas costas, bora lá, continuando agora as box, as box, mano, aí, são 10 jogadores, tá, os Legends, a gente vai dar uma olhada rodada agora nessa box, ó lá, já tiraram na Camura, vamos dar uma rodadinha nessa box aqui também, comenta aí, né, cês vão, cês vão rodar, cês vão rodar nessa box ou vão esperar, galera, vão esperar aquela de, de 450 jogadores, tá, mano, nossa, mano, pô, cês tão bom, hein, cara, cês tão bom, porque, caraca, 450 jogadores, mano, é, ó, os jogadores velhos, tá, galera, Maradona, Zico, o Casillas, Uau, o Parque Jinsung, o Bebeto, o Deco, o Nakamura, o Salas e o The New Show, cansado, cansadíssimo, né, mano, esses Legendszinho, ó lá, galera, já tá rodando os packs aqui, vamos de rodar, vamos, vamos rodar aqui, aqueles que, criação de conteúdo, aquecimento, aquecimento aqui, bora lá, ó, galera, já tá tirando, o Marcão já tirou o Zico ali, é isso, mano, a galera do Popozinho, é, já não pediu dourado aqui, né, vamos pular logo, Ah, mano, já, ó, já vi um bola preta, mano, Artuzeira aí, quem que é, trouxe brinde, Sakai, ah, mano, aqui, aqui, tem uma galera fã aí, hein, aí, tem uma galera lãzinha, matador demais, matador de raiva, né, matador de raiva, mais um aqui, uma criação de conteúdo, já tiramos bola preta, né, mano, ó lá, a galera já tá tirando o canteio aqui, só vai de cansado, o Sandrão comentou, Real, Crois e dois Nats, bora, olha só, mano, grande Galeno, quem não lembra desse Galeno aí, mano, pô, joga muito, Galeno Rosal, Luiz Felipe aqui, só estamos tirando os bravos, né, ô, brasileiro, provavelmente vai vir o Denilson agora, quer ver, confia, Matilha, Denil, show, Denil, show, ah lá, tirou o Bebeto, Luiz Antônio, acho que veio o Bebeto aqui, Luiz, só porque você falou, vamos cortar aqui, ah, mano, olha o poste aí, Zuba, grande de Zuba, mandou a pistolinha do Bolsonaro, opa, não pode falar isso, política não, Rafaão, Casares, mano, esse joga muito, hein, ó, Konami, não é por nada não, mas meu time não é o do Corinthians, né, quem gosta aí de fazer o time do Corinthians é o Wesley, Luandei, Pikachu, pô, quem gosta, o Wesley tá com inveja do meu pack, agora vamos para os packs especiais, porque meus amigos, vambora, quem tá ligado, a gente teve a sorte aí de tirar o Papai Cris em live, CR7, Konic Momento, Real Madrid, não tá jogando muito bem ainda, mas vai jogar, começando aqui temos Tottenham, Milan, Nelo, Real Madrid, Chelsea e vambora porque a gente vai fritar agora porque eu preciso de reforços, destaques aqui, jogadores que eu quero nesse pack, ele, Donnarumma, Donnarumma e só, só, só o Donnarumma, não quero mais ninguém, Donnarumma, galera, Donnarumma, Mima, Donnarumma, ok, vai anotando aí, Tottenham, vamos abrir do Tottenham também, vamos abrir do Tottenham também, Tottenham, quem que você quer, Rafaão? Eu quero o Sánchez, galera, quero o Sánchez e o Regulion também, né, a galera já tá falando aí que, vou tirar o Ramela? Não, Ramela não, agora aqui no Real Madrizovski, mano, aqui eu não tô pra brincadeira não, velho, é, ó, é essa ordem aqui, Casemiro, Cortuá, Varrani e Vini Júnior e o Valverde, mano, não é possível, velho, não é possível, meu Deus, a galera tirando uma Aradona aqui nos comentários, vambora, comenta aí depois no vídeo quem que vocês tiraram, e aqui no Chelsea, quem você quer, Rafaão? Cantezinho, lógico, né, sempre falou dele, Cantezinho, quem mais, manos? Covatite é interessante, Rudiger é top, Monte é bravo, o Pulisicite a galera gosta, mas eu, eu abro mão do Pulisicite, fechou? Vamos começar as pequisadas aqui, bora, mas antes disso, deixa eu continuar com as informações, pra você ficar ligado aí, o que mais tem essa semana, tá? Vambora aqui, nossa, o histórico tá bonito, hein, Rafaão? Tá top, não tá, galera? É, a fase tá boa, mano, a fase tá boa, mil pontos é logo eu vi, daqui até o PES 22. aqui, o Big Challenge, o Big Challenge, Força de Time, Chelsea, Real Madrid, talalí, talalá, e aqui que é o importante, campanha de abril pra você já ficar ligado, isso aqui a galera da live já viu, né, então, Box Legends, tá? Vai ficar até o dia 26, não, vai começar, começa hoje, vai ficar até quarta-feira, tá, manos? Vai ficar até quarta-feira, fechou? Tem uma campanha de login, tá? Já recebemos essa primeira, que é uma bola preta, amanhã outra, outra, outra bola ouro, bola ouro, tá? Na segunda, domingo, segunda, terça-feira, galera, virando servidor, vai receber o empresário Legend, tá, mano? 702 likes aqui nessa live, mano, tamo junto, cês são brabo. Bola ouro, bola ouro, outro empresário, então, tem mais dois empresários Legends no login, tá? Tá bom? Pegou aí, Wesley? Pegou? Ó, Atos, pegou? Del Piero ou Van Basten? Estou na dúvida. Cara, eu iria de Van Basten, cara, eu iria de Van Basten. Outra coisa, quinta-feira confirmado, Iconic Moments já confirmado, Match Day, galera, acumulando 2 mil pontos, você ganha um empresário Legend, 2 mil pontos no Match Day essa semana, um empresário Legend. Pegou aí? Pegou, Valdere? Doug? Pronto, a galera tá pegando aqui. O Doug pegou o LOL, é o jogador que eu tô querendo. 2 mil pontos no Match Day, tá bom, galera? 2 mil pontos no Match Day, empresário Legend. Depois não fala que eu avisei, mano. Vai ser do dia 26 até o dia 2. Ah, ó, duas copinhas contra o computador, a gente já viu. Promoção de evolução, isso aqui é muito importante. A partir de, a partir de agora, o PES vai dar 5 vezes mais XP. 5 vezes mais. Dá pra você, a gente fez a conta, dá pra você ganhar 5 mil XP por partida. Vai ter um vídeo no canal que eu vou tá ensinando como otimizar pra você ganhar o máximo de XP possível com o seu jogador. Tamo junto? Em cada Match Day, Marcelo, em cada Match Day, 5 vezes mais XP, tá, mano? Tava vindo pra copinha, pro, pro, pra ranqueada, tava vindo pras copinhas, tá legal? Tava vindo pras copinhas também. Então, fica ligado aí. 5 vezes mais de XP, vai ser do dia 26, deixa eu ver. Ah, vem disso todas as partidas. Peraí. Socorre porque o universo começa, ah, começam às 22. Darão prêmios do que o normal. eventos participantes, primeira vitória. Ah, tá. Tem uma parada que vai dar, a primeira partida vai dar mais prêmio, tá? A primeira partida vai dar mais prêmio aí. O período, não, não começa hoje 5 vezes XP, não. Começa dia 29. Vai do dia 29 até o dia 6, quinta-feira, tá? Quinta-feira. Próximo empresário, Iconic Moment do Mima. Nessa quinta, na outra quinta, Iconic Moment do United. Do Mima vai vir Raika, Fan Bastião e Gulitão. Na outra quinta, vai vir Cole, York e Forlan. Tão pegando aí? Pegou, Gabriel? Pegou, né? Precisa jogar o Match Day do MyClub dos, ah, time formado. Ô, Joanis, tanto o MyClub quanto fora do MyClub, vai dar igual. Fez 2 mil pontos, ganhou o empresário Legend, tá bom? É isso. É isso. Isso aqui era o mais importante. Pegou, caraca, muita coisa, velho. É isso que a galera gosta, Conami. É simples. A gente gosta de não lidar. E vocês gostam de, mano, pequisada. Bora começar aqui. Tô precisando de reforço para os times. Vambora, manos. Vambora aqui. Primeiramente, vamos, né? Quando a mulher pergunta para você, para você que não tá ligado aí na live. Pô, e esse Playstation Story aqui? Você fala, pô, amor, isso aí é supermercado. Store, Store em inglês é supermercado. A gente vai lançar um supermercado aqui, né, manos? Tá bom, galera? Tirei o Savas. Pô, pô, vocês estão tirando o match pra caramba. Vocês já estão fazendo a copinha, mano? A galera já tá fazendo a copinha. Então, essa aqui é a dica, mano. Outra coisa, não gaste com esse jogo. Não gaste. Pô, Ravão, por que você tá gastando? Sabe por quê, mano? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma parada que a gente faz na live. O cofre dos packs. Isso aqui, a galera ajuda de várias formas. Com superchat, vai mandando superchat e a gente vai acumulando pra fazer packs. Então, eu tenho o apoio da galera do canal. Não recomendo você tá gastando dinheiro fazendo pack. Por quê? Porque o jogo não está valendo a pena pra isso. Veio novidades hoje, ok, a gente achou legal, mas o jogo tá muito zoado. Então, por favor, não fiquem gastando grana com esse jogo que tá zoado. Vocês concordam aí comigo? Ah lá, ó, por exemplo, o Luiz Gustavo acabou de tirar o Courtois. É o famoso cassino, né, mano? Eu quero muito o Courtois. Vamos começar aqui de aquecimento Tottenham. Mano, sem muita frescurinha. É isso, tamo contratando, o time tá precisando. Se já vinha o Sanchez de primeira, mano, criação de conteúdo, coisa linda. Vambora. Vambora, Wesley! Não gastem, mano. Não gastem. É, eu também sou viciado no packzinho, gostosinho. Eita, deve ali. Deve ali? Caraca, só porque eu não queria tirar ele, né? Só porque eu não queria tirar ele, hein, mano? Cara... Ó, é o Lucas! É o grande Lucas! Vocês veem o do Lucas? Lucas Moura. Ó, uma bosta. Vambora. Ah, gasto mais não? Certeza, Iagão? Nem pelo Lucas Moura, Iagão? Meu Deus. Lá mesmo? Ah, já, já, já estão zicando aqui no chat, né? Ah, já mandaram cansado. Não, eu vou. Eu vou porque eu quero o Sanchez aqui. Eu só quero o Sanchez. É o Sanchez aqui, eu economizo sem moedinha e vou embora, Konami. Criação de conteúdo, Konami. Já, já, já... Galera já viu que não compensa gastar no pack. Já viu o Lucas Moura. Agora, vamos, vamos seguir. Aí tá de brincadeira, né? Aí mandou o Vorris. Poderia ser o Courtois no pack do Real Madrid, né? Mas não. Viu o Vorris no pack do... Ai, ai, já estão mandando. Ah, meu coraçãozinho já tá como? Já estão escrevendo ali. Bailey. Olha o Bailey. Que Bailey, mano. Gert Bailey nem tá jogando, mano. Ah, bugadinho, bugadinho. Nesse momento aqui o chat tá kkk, já, já, já. Ai, meu Deus do céu. É a última, né, mano? Aqui eu só desisto. Aqui é aquela parte que eu só desisto, mano. Ah, vai vir o Amela, Gareth Bale, Dele Alli. Só não vai vir o Sanchez, né? É assim que faz, Konami? Konami, Konami. Konami. Furacão Kane, né? Furacão... Ele vem pro time, mano. Bom jogador, tá, mano? Bom jogador, ainda mais quando tá setado. Monstro. Tenho que admitir que é muito bom, mano. Mas não precisa mais de centroavante, Konami. É, não veio o Sanchez, galera. Não veio, Gustavo. Não veio o Kane também, não. Morto o Kane. Meu Deus, mano. O Kane joga muito. Para com isso. Para com isso. Cara, Milan, velho. Milan... Cara, tem que vir alguém, galera. Cara, eu só quero Donnarumma. Tonale. Hernandes. E só. E o Tomori. Vai. Cara, eu só quero... Não, eu só quero Donnarumma, manos. Ah, eu só quero Donnarumma, galera. Vambora. Confia, confia. Vambora, Pô. A criação de conteúdo, ela continua evoluída. Ela continua no nível acima do esperado. Vamos, pô. Cara, sinceramente, tá bom. Tá bom. Não vou abusar, né? Pô, já veio Donnarumma, Rafa. Você queria o Donnarumma, né, manos? Hã? Pô, já tá bom, cara. Cagada, cagada, criação de conteúdo, animal. Ah, foi o Hernandes, o Tomori. Criação de conteúdo para outras lives, mano. Já tá bom. Já tá bom, papai. Vou falar aqui, só quero cortuar e Casemiro. Não, o Ibra, eu já tenho dois Ibra especial. Só quero cortuar e... Nossa, eu quero cortuar Casemiro e Varrani. Estão preparados para o pack perfeito? Pack, criação de conteúdo é aqui, galera. Cortuar, Casemiro e Varrani. Pô, Rafa, como é que você sabe? Eu sei, nossa. Nem vou ver esses nomes aí que vocês estão falando não, tá? A galera do chat aí tá falando uns nomes estranhos. Ó, nem... É nóis. Ha! Papai! Papai! Vem na criação! Vem na criação de conteúdo, meu irmão! Ele é moço, pai. Ele é moço. Fala, fala. Fala dele. Fala dele, galera. Porra, fala dele, meu irmão. Chegou, molecote. Tic-a-la-ca-tic. Vambora. Popozinho, popozinho. Vamos bloquear, porque isso aqui merece. Vocês vão ficar mais impressionados se eu parar que eu... Não. Que, mano? Ô, Léo. Léo. Galera. Galera, tá escutando? Alô? Alô? Tá escutando? Galera, Varrani. Varrani. Fala, Brunão. Um salve pro Brunão aí e pra filha dele. Saiu no vídeo, hein, Brunão. Assiste o vídeo. Galera, Varrani. Varrani. Simplesmente Varrani, mano. E, lógico, pela criação de conteúdo, eu vou abrir mão de fazer o último, tá? Que o último era o Casemiro. Mas a gente faz a criação de conteúdo nas próximas livezinhas. Não, ele não. Ele não. Não, ele não. Ele não. Ele não, velho. Tony Cross. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. O gadinho, né? É. Ah, já não sei, viu, manos? Vai. Vai, galera. Não posso segurar. Eu tô precisando de reforço para o time da Matilha. Tonhão, é você? Konami, eu não quis ofender a criação de conteúdo, Konami. Faz a seu favor. Opa! Não... Ah, me entrovou. Ah, Valverde. Valverde. É bom, cara. O Valverde é bom, mas eu não queria o Valverde, mano. Tô precisando de um zagueiro, manos. Mano, ele é bom pra caramba, galera. Ele evolui muito, mano. Se eu não me engano, 97, né? 97, né, manos? Bugadaço, bugadaço. Tô precisando de um MFG, né, mano? Joga muito. Coeição, tá? A galera do chat tá falando que foi bom, hein? Boa contratação. Mas, cara, eu precisava mais do Varrani, Varrani, manos. Valverde é muito bom. É muito bom, mas eu precisava mais do Varrani, velho. Precisava mais do Varrani, velho. Ah... Vamos de Chelsea, caras. Chelsea aqui. Tenho ótimos jogadores. Confei pra vocês. Kanté. Ah... Kovacic. Tô precisando desse Rüdiger, cara. Tô precisando de zagueiro, manos. Tô na tara do zagueiro, mano. Vai. Só o Rüdiger na criação de conteúdo. Só o Rüdiger. Pô, Varrani, Everton. Precisava muito do Varrani, velho. Até você o paga... Ah, mas hoje, Giovanni, vai ter muito XP, cara. A parada é aproveitar, velho. A parada é aproveitar, mano. Bora! Monte. É o Monte, né? Canhotinho? Não, é o Killwell. É o Latera. Ok. É bom, cara. Killwell, o lateral esquerdo. Alguém mais confirma se é bom aí? Deu bom, mano. Deu bom. Killwell é o bom, cara. Tô precisando do lateral esquerdo, velho. Eu tô adaptando, por exemplo, o Maldini na lateral esquerda junto com... Bugadinho. Cansado, Lucas? Que isso, Lucas? 24 anos, lateral esquerdo. Deu bom, né, Giovanni? Deu bom. Não é não? Caraca, os caras... Por que não é não? O que acontece? Por que é esse, Matilha? O papel é esse, mano. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Bom, bom, bom. Não, gostei. Tô precisando muito do Rudger. Deu bom, deu bom. Gamerex, Pikachu, né? Ah, o Pitbull na criticância, né? Péssimo. Os caras é muito criticância, mano. Vambora. Vambora. Pra mim, é. Eu tenho upado. Certo, coição? Não rende, não? Ah, então tem que vir um Rudger agora, né, mano? Pra salvar esse pack aqui. Cantezinho? Não sei, cara. É. O Mendi e Goveirão eu não queria, né? É, o Mendi e Goveirão aí... Pegamos três Goveiros até agora. Todos Goveiros possíveis, dois, né? Loris, Cortuá, Donnarumma. Porra. Porra, meu. É. Aí, vambora. Vambora. É isso. Finalizando aqui. Cara, quero muito o Rudger, mano. Eu quero muito o Rudger. Pelo amor de Deus, Konami. Não posso reclamar, mano. Vem Donnarumma, vem Cortuá. Vambora, Konami. Aí, Konami. É o Kantezinho. Tá. Kantezinho. Tô precisando de MFG, caras. Tô... Tô complicado de MFG. O MFG de posição. Kantezinho, mano. Todo mundo é fã do Kante, né? Rafa é bugado também esse Goveiro. Olha a altura dele. Então, Gamerex, a altura dele é muito boa mesmo, mano. A gente pode testar, né, cara? Tirei o Pulisit. É bom? Pulisit é muito bom. Ah, vamos fazer mais um aqui, né? Tem do Mima aqui? Mais uma do Mima aqui, pra gente, né? Já fizemos stand pack? Vou falar pra vocês, cara. Tomori? Tomori e Dedrin, hein? Ah, vamos fazer do... Vamos fazer os dois do Mima logo, né, mano? Vamos fazer os dois do Mima, né, cara? Vamos finalizar aqui os reforços. Cara, foi bom. Por enquanto não veio repetido, né? Por enquanto não veio repetido, então, pra mim deu bom. Vem, Theo. Por que o Theo? Vem Tomori. Voltar. Vambora. Por enquanto deu bom, caras. Por enquanto deu bom. Bora. Tô nave em 97. Bora. Bora. Cartinho do Tonar e Boa Preta é muito bugado. Bugadíssimo, esse. Bora. Só não quero o Ibrão, mano. Já temos Ibrão. Outro Donnarumma. Pode ser que bugue. Só porque eu falei, né? Veio repetido. Então, já que vem dois, vem três Donnarumma. Ele, mano, ele evolui pra caramba o Donnarumma, né? 38 níveis. Ok. Pode ser que bugue. Será que vai bugar? A gente vai ver aí depois. Agora, finalizando... Eu precisava de um zagueiro, mano. Não veio nenhum zagueiro, velho. Theo é moço? Theo Hernandes? Putz, se eu for o nome do Theo, vai vir o Theo agora, galera. Ibrão? É o Ibrão. É o Ibrão. Sou muito fã do Ibrão, mas a gente já tem 300 Ibrão no time, né? Tá bom, Ibrão. Tá. Ok. É isso. Muito pack. Agora eu vou dar uma adiatura aqui e finalizar o vídeo, mas a gente continua a live por 630 milhões assistindo na live vizinha nesse momento. Pra você que tá vendo esse vídeo, muito obrigado. Deixa o seu like pra você que é novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ganhar o Zordog. Vem pra nossa live vizinha, vem trocar aqui, ó. Manda um tchau aí, galera. Vou colocar o chat na tela aí. Manda um tchau aí. Olha lá. Falou o vídeo. Pikachu mandando tchau. O Gabriel, o Giovanni. Vem participar da nossa live vizinha que até de vez em quando a gente faz live e vídeo. Você é o bichão mesmo, hein? Você faz live e vídeo e pede like e inscrição. Você é brabo, hein? Bora lá. O Ezio, o Leandro, o Will, o Valdério, o Júnior, o Davi, o Gabriel, o meu Deus, o Luiz, o JP, o Fábio, o Ezio, o Cauã, a Débora, o Júlio, o Bruno, o Mike, o Micael, o Roberto, o Sadboy, o Fábio, o Breno, o Jeff, o Sandro, o Fofo, o Jimmy, o Vini, o Bruno, o Giovanni, o Diolite, o Andrei, o Vasco, o Kleber, o Manipulador, o Gamerex, o Vasco de novo, o Jason, o Johnny, o Gabriel, o Léo Barril, o Marcelo, o Gabriel, o Antônio, o Elvis, o Pitbull, o Di... É isso. Caraca. São loucas. Tudo... Galera. Mas é isso. Obrigado por você que assistiu o vídeo. Tamo junto. Todas as novidadezinhas. Beijo do Catiouro. É nóis.